Aquele que me fez chorar é que nossa alma é eterna, ela já estava lá, não tem começo nem fim, assim como o próprio espírito. Isso nos diz que fomos criados no início, se é que houve um início, e na verdade somos parte de tudo o que existe. Então temos essa alma, um pedaço dela, se quiser dizer, é utilizado aqui em 3D no planeta. Bem, onde está o resto dela? Gostaria de dar as boas-vindas a Lee Carroll e Mônica Marani. Como estão, pessoal? Estamos indo bem. Obrigado por virem ao programa, estou animado para conversar com vocês sobre o trabalho deles. Kryon revela de forma simples os mistérios do que buscam fazer para ajudar o mundo a evoluir e despertar. Então, Lee, minha primeira pergunta é, como era sua vida antes, Kryon? Essa jornada em que você está, imagino que aos 5 anos na escola primária você não dizia, esperem pessoal, preciso canalizar. Vou te contar, a gente faz muitas entrevistas e entrevistamos alguns com exatamente isso. Inclusive um bem recente, sou privilegiado por vir de uma energia antiga e ter testemunhado isso. Não planejei canalizar, simplesmente ocorreu comigo. Está pronto? Comecei aos 45 anos e já faz 33 anos. Não calcule minha idade. Por favor, não calcule. Eu era engenheiro, engenheiro de áudio e estava feliz com minha vida, contudo, era contra. Não, contra é uma palavra ruim. Vamos dizer que eu considerava tudo relacionado à canalização esotérica e afins ridículo, estúpido e só para mulheres. Mulheres, não. Mande qualquer uma. Sim, evite escrever cartas. Também não envie e-mails. Chega de e-mails, por favor. Não envie e-mails, desculpe-me. Sentia-me assim, mas mudei. Respondendo a sua pergunta, minha vida antes não era nada como hoje. E verá, ao prosseguirmos na entrevista, que levei 3 a 4 anos para me adaptar, mesmo após começar a canalizar. Essas ideias me vieram à mente de repente. O que digo às pessoas é que, em retrospectiva, o incrível é que o espírito, ou seja lá como chamar, de fato te conhece pela série de eventos que me fez olhar. Eram perfeitos para a minha personalidade, senão jamais teria me interessado. Porém, muito lineares, muita engenharia 3D, não precisava disso. Só me importei quando realmente aconteceu. Bem, então deixe-me perguntar, porque eu adoro fazer essa pergunta para médiuns. Você estava simplesmente comendo cereal numa manhã e então surgiu? Já que você não era dessa área e não estava aberto a isso, imagino que tenha sido bem chocante. E você ficou tipo, você teve aquele momento tipo, estou perdendo a sanidade? Isso aconteceu mais tarde, ok? É uma história longa e não quero ocupar todo o nosso tempo de entrevista. Levou 3 anos para se concretizar. Fui levado a dois médiuns, ambos homens, sem querer. Uma vez foi no aniversário de alguém, talvez da minha esposa daquela época. Eles falaram coisas que inicialmente ignorei, porém, ao ouvir gravações anos depois, notei que Aspen Sagan eram incrivelmente idênticas, mesmo com 3 anos de diferença. Dois homens, separados por 40 anos de idade e desconhecidos entre si, proferiram as mesmas palavras. Afirmaram que um mestre magnético chamado Kryon deseja contatá-lo. Isso soava extremamente ridículo, mas o ocorrido desafiava toda a lógica. E então, eu sou um daqueles caras do tipo A, que quer tudo. Sou muito, organizado, quero tudo arrumado. E isso não se encaixava. Então, o que eu fiz, o que eu realmente fiz, foi colocar uma cadeira e eu disse. Eu estava sozinho e eu disse. Kryon. Que, por sinal, Kryon me soava como um spray antiferogam. Isso é Krylon. Então, por muito tempo, eu o chamei de sem horror. Ferrugem ou o que for. Então, eu fiz. Coloquei a cadeira e disse. Se você é real, tem uma chance. Me mostre. Se não, descarto isso. Porque é bobagem. Era onde eu estava. Sentei e instantaneamente, naquele momento, não canalizei. Nem vi palavras na parede. Eu senti. Essa incrível onda de amor. Isso é tudo sobre amor. E isso me mudou porque foi uma causa e efeito. Eu fiz isso várias outras vezes quando percebi que há algo ali. Isso é o convincente para mim. Então, contra toda lógica, algo aconteceu e isso iniciou o processo. Nossa, isso é incrível. E isso te consome energia porque alguns médiums se enfraquecem. Algumas pessoas se energizam. Só curiosidade. Energiza, sim. Você está certo. Pode ser de ambas as formas. Conversei com vários médiums em nossos programas. Trouxe-os aos palcos antigamente e canalizávamos juntos. Alguns deles diziam que era exaustivo. Para mim, é como se as bolas de discoteca girassem. Pronto para partir. Aumento de energia. É. Mesmo exausto, não consigo parar. Com canalização, é como se um interruptor ligasse e, de repente, não sinto o peso da idade nem o cansaço. É assim. O meu jeito. Entendido. Agora, a minha primeira pergunta é a respeito do trabalho que você realiza. Como podemos aumentar nossa consciência de maneira geral? E a sua definição de consciência, certamente, seria útil. A definição de consciência, nem mesmo Platão nos deu essa. É verdade isso. É bem difícil mesmo. Sempre dizemos, é o grau de... A sua consciência e percepção e para onde te conduzem. Antes da criogenia, eu tinha limites que agora percebo, minha consciência era restrita. Mesmo sendo bom, frequentando a igreja, fazia o que era esperado. Olhando para trás, vejo que não era plenamente consciente. Deus, ou como queira chamar, ampliou-se para mim. É como se meus pensamentos se expandissem e isso se reflete primeiro na forma como vejo o mundo e os outros. Alguém se aproxima de você e te chama por um nome. Eu sei que estou me desviando da sua segunda pergunta. Claro, pode procurar. Alguém se aproxima e não gosta de você por algo que você fez. Então, a primeira reação é se defender ou algo do tipo. Percebi que era eu. Apertaram meus botões? Fácil. Pode se aproximar, sou muito opinativo. Eu sei. E daí? Como qualquer um, após tantos anos, se algo ocorrer, ficarei decepcionado. Mas penso primeiro que a pessoa teve um dia ruim. Percebe a diferença? É uma consciência mais evoluída dos seus sentimentos sobre si mesmo, os outros e o mundo ao redor. Para mim, é a consciência plena. Agora, a segunda parte da pergunta, ou talvez a primeira de novo. Elevamos a consciência? Como elevamos ela? Como elevamos ela? Estamos firmemente. Acreditamos que toda a escada da evolução já está em nós. Não é preciso buscar fora. Não há necessidade de seguir regras. Não é preciso. Nadar em rios ou escalar montanhas, pois já está dentro de você, é inato. Pode-se dizer que é um atributo da alma, quase como se o espírito estivesse pronto, aguardando sua escolha livre para perguntar, como faço? E é ao começar a questionar. Desejo evoluir minha consciência para algo que ela ainda não é. Agora, assim que você começa a dizer essas coisas, o livre-arbítrio começa a permitir, a voar para dentro e acontece. É como a cura. É como criar isso. As pessoas dizem que você pode criar sua própria realidade. É algo que somos. É um dom divino. Já está dentro de nós. É como a cura. Já está lá. Agora depende de nós começarmos a pedir por isso, reconhecê-lo e depois ter paciência. Enquanto começamos a ver isso se desenvolver. Foi o que aconteceu comigo. Eu não fui a lugar algum, nem estudei nada. E a canalização não me trouxe de imediato uma consciência elevada. Isso é algo que sempre tive que buscar por mim mesmo. Então, está dentro de nós. O fascinante do auto-empoderamento é que ao fazer essas perguntas, é como se pequenas chaves fossem acionadas dentro de você. E você começa a ver, sentir e perceber que está funcionando. Esse é o percurso que vários mestres ascensionados seguiram? Todos temos habilidades iguais a eles, só que eles atingiram antes. Sim. E essa é a diferença entre milhares e milhares de anos atrás e hoje. E dizemos de pessoa para pessoa, este é um mundo diferente. Este não é o mundo do seu avô de forma alguma. O tempo não vai se repetir. Não desta vez. Temos evidências muito boas disso com o trabalho de Greg Braden e tudo o mais. O tempo é realmente diferente agora. E os mestres ascensionados, que chamamos assim, usam as mesmas ferramentas que temos. Você disse isso. Então, podemos todos ser mestres ascensionados? Talvez não de imediato. Dispomos das ferramentas para iniciar a escalada dessa escada por nós mesmos e percebemos o impacto disso no planeta. Quanto mais pessoas se juntarem, melhor. Graças a indivíduos como você, que estão revelando verdades, este programa existe. Tecnicamente, talvez fosse viável antes, mas não teríamos visto isso há 20 anos. As pessoas não demonstravam interesse e agora isso mudou se você notou. Você surfa na onda do interesse. Pessoas entrarão e olharão para Lee Carroll Chandler, que jamais, jamais, olhe para mim 20 anos atrás assim. Concordo plenamente com você. Há 10 anos teria sido uma conversa muito difícil. Percebi isso no meu mundo. As pessoas estão mais abertas. Quando sabem o que faço, reagem. Canalização, sério. Outra coisa também, que fizemos duas, talvez três vezes, já nem me lembro. Uma na Europa, uma aqui, ou duas vezes aqui, foi colocar vários canalizadores no palco, de diferentes partes do país e de toda a Europa. E fizemos grandes conferências sem dizer a eles o que falar. Apenas pedimos, nos deem mensagens. Uma vez, tivemos 12 no palco ao mesmo tempo e simplesmente continuamos. E em todos os casos, recebemos uma mensagem de todos eles. Não havia 12 religiões representadas ali. 12 pessoas transmitiam uma mensagem unificada sobre os eventos do planeta, o amor e tudo o que discutimos. Era como se permeasse o campo energético. Simplesmente prosseguimos. Portanto, a canalização não é mais um sistema de crenças. Agora, uma coisa é que, quando descemos aqui e encarnamos, às vezes é difícil achar nosso propósito. Pode dar conselhos para encontrar um motivo de estarmos nesta encarnação? Claro. Estamos voltando a ser super simples. Pessoas balançarão a cabeça dizendo, Isso não pode ser, querido espírito, qual o meu propósito? Mostre-me claramente e não me deixe ser tendencioso. Ou prometa não ser. Todo mundo acha que sabe, mesmo que digam que não. Eles dirão, Eu não sei meu propósito, mas bem que gostaria que fosse escrever este livro. Eu não sei meu propósito, mas gostaria de construir um centro de cura. Ou eu não sei meu propósito, mas gostaria de ser assim. Você sempre tem esses filtros. Eu era do mesmo jeito. Eu imaginava o rumo, função e duração da minha canalização, mas estava tudo absolutamente errado. Então, é preciso estar aberto a imprevistos. Mas, se você realmente começar a questionar, você começará a notar sincronicidades surgindo em sua vida. Isso é quase um sinal verde, um momento para parar e prosseguir. E tudo isso no trânsito da vida. E é assim que sentimos. E a Mônica e eu vivemos assim. Jogamos para o universo. E, se não acontece como esperamos, dizemos, Ah, que bom, vai ser ainda melhor. É assim, acontece. Sempre haverá algo que surge, muitas vezes, no último instante, para nos guiar. Isso é pela intenção. Não pedes favores a Deus. Estás a criar. Um caminho. Aponte, Espírito amado. Revelia. Estarei receptivo. Só me guie. Isso difere do ensino eclesiástico. Pouquinho, sim. Você tem que agir. Ir de um lugar para outro e fazer assim. É algo bem diferente. As pessoas dizem que é simples demais. E eu digo, Bem-vindos a algo. Mais simples do que vocês imaginavam. Não é ótimo? Vocês não podem dizer obrigado? Agora, Mônica, eu queria te perguntar, para dar continuidade àquela última questão. Você acha que, se deixarmos fluir, parece que tudo se encaixa. Há algo que nos guia, colocando as peças certas no caminho. Hoje, você encontrará alguém que te ajudará a obter o emprego necessário. Você é engenheira de som, mas será que se tornará médium nos próximos cinco anos? Essas sincronicidades. Nós lutamos contra nós mesmos e atrapalhamos nosso próprio caminho. Realmente nos atrapalhamos. É engraçado você perguntar isso a mim, porque minha jornada tem sido um caminho de entrega. As coisas chegam até mim e resisto. Tenho uma resistência enorme. Depois, preciso romper com ela para alcançar a próxima etapa. Entrega. Então, algo mais surge com resistência. Muitas vezes, nossa própria inteligência e lógica tentam argumentar conosco. Isso é um exemplo. Eu vou dar exemplo onde meu casamento desmoronou e isso iniciou minha jornada de, sei lá, não saber nada sobre nada. Eu sabia que estava pronta para algo novo, mas não como aconteceria. Naquela época, eu era guarda-parque nos parques nacionais australianos e um colega sempre me dizia Mônica, você deveria ver minha esposa, linda. Ela pratica reiki e é curandeira espiritual. E eu pensava nisso. O que diabos isso vai fazer por mim? Estou com tanta dor e tristeza, chorando. Isso não é o que eu queria fazer, mas ele era tão gentil e persuasivo e amável a respeito. E acho que foi na terceira ou quarta vez que ele falou de um jeito muito doce que eu estava gritando por dentro. Meu Deus, eu vou vê-la. Só para você parar de insistir para eu vê-la, porque nada vai acontecer, certo? E eu decidi como arrancar um band-aid, fazer de uma vez e acabar com isso. Então, tive uma sessão com ela e eu estava num lugar muito vulnerável, ferido, chorando e tudo mais. E havia apenas algo aconteceu que me tocou profundamente naquela sessão que me permitiu começar a explorar e investigar as coisas que eu não sei, as coisas que eu não consigo explicar. E então, isso me levou a uma jornada onde me mudei para Nova Zelândia e na minha primeira aula de yoga, alguém me deu um livro do Kryon e eu li esse livro e tem uma mulher lá que faz trabalho energético. E eu pensei, não sei como, mas eu vou fazer esse trabalho energético. Eu estava tão entusiasmado. Quando chegou a hora do curso de trabalho energético que me entusiasmava, todos moviam as mãos, sentindo o fluxo de energia. Era palpável. Mas eu não sentia nada. Absolutamente nada. Meu cérebro, então, concluiu, isso é só conversa fiada. Eu achava que era real. E agora não sinto nada. Não é para mim. E então eu tive que superar essa resistência para me entregar e depois continuar. Quer dizer, levou anos até eu realmente sentir a energia fluindo pela minha mão. E assim, nós mesmos nos atrapalhamos, colocando expectativas do que achamos que vai ser. Então, há tantas pessoas que ouvem as belas mensagens de Kryon. E Lee diz, isso está disponível para todos. E então, as pessoas perguntam, por que Kryon não está falando comigo? Por que o Kryon não se comunica comigo? Esperamos ouvir uma voz que desça e nos entregue uma mensagem da forma como o Lee transmite. Mas não é dessa maneira que funciona. Temos que suspender a forma como achamos que vai funcionar e então estar abertos a recebê-lo de um jeito diferente. É uma linguagem diferente. Quando você começa a se mover com sincronicidade e começa dizendo, vou encontrar essa pessoa na rua e vou ter uma experiência incrível acontecendo. Como isso funciona? Você não sabe como ocorrerá. Então, deve estar aberto a maneiras alternativas de as coisas chegarem até você. Sei que foi uma resposta extensa para a sua pergunta. Mas se aprendermos a não nos atrapalhar. E confiar que o Espírito, Deus, Criador, o Grande, o Além, qualquer nome que des, conhece-te e ama-te profundamente. Eles querem se conectar contigo, te guiar pelo caminho certo em tua vida. Saiba que, ao estender a mão, ela será segurada e conectada. Podes deixar de lado a incredulidade de que isso pode ocorrer contigo e se entregar para que aconteça? É simples assim. Trata-se de fé. No fim das contas, é a fé de que algo existe lá fora e que algo está te guiando durante todo o processo, sem questionar. Agora, Lee, eu tenho uma pergunta para você. Eu ouvi esse termo, Supersoul. O que é uma Supersoul? Não usamos o termo Supersoul, então eu não sei. Talvez seja o que o Choro chama de seu eu maior. Justo, justo. E o que seria esse eu maior? Quando? Entramos, não? Pequenos detalhes disso não importam. Então eu vou dizer o que vou te contar agora. Você não precisa acreditar. Não é essencial. Colocando amor na vida ou tendo a realidade criada. Mas ajuda a saber disso. Se temos uma alma e acreditamos que sim e quase todos os sistemas espirituais do planeta nos dizem que temos. O que, onde, como e por quê. Então nos disseram muitas, muitas coisas sobre almas. Primeiro, que a recebemos quando nascemos. Foi o que aprendi na igreja. E que ela está lá para que possa ser torturada após sua morte. Então isso é bem óbvio. Para sempre, aliás. Para sempre, eternamente. Eternamente sim. Eternamente. Minha verdade, aquela que Cristo me deu, é que nossa alma é eterna. Ela sempre esteve lá. Não tem início nem fim. Assim como o próprio espírito. Isso indica que fomos criados. No princípio, se houve um. E que somos parte de tudo o que há. Possuímos uma alma e um fragmento dela, por assim dizer, atua aqui em 3D no planeta. Onde estará o restante? Será que fica no céu, numa cadeira de balanço o tempo todo? Não, diz Cristo. Ela está aqui contigo. O que usamos, as ferramentas discutidas, como as dos mestres ascensionados, pertencem a esse eu ampliado, a essa super-alma. E é isso que estamos fazendo, desabrochando cada vez mais em nossa alma eterna, sagrada, bela e divina, que se expressa cada vez mais enquanto vivemos aqui em 3D. Então, estamos nos tornando mais multidimensionais e crescendo. Nossa expansão está na luz, se quiser chamar assim. É uma metáfora. Acreditamos que nossa alma não está a lhures, mas vive conosco. É como se... é invisível e só se torna disponível à medida que reunimos seus pedaços e partes, desenvolvendo uma consciência evoluída e nos tornando mestres, o que, acredito, é nosso destino. Esse você maior que Kryon menciona é o resto da alma que ainda é você, impaciente lá, enquanto você aqui questiona. Bem, quanto mais deseja. Estamos aprendendo a usar essa energia. é uma jornada. Ao sair, deixa-se para trás uma energia antiga. Mesmo os jovens, eu digo, nascem numa energia mais antiga comparada ao futuro e ao presente. Vocês veem isso ao redor. Assim, é necessário muito para desfazer a programação da realidade ensinada. O que é nosso, o que podemos fazer. E isso não é conspiração, é apenas. Você tem o que acha que é capaz de fazer e o que não é. E isso é apenas a realidade. De repente, chorar diz que você pode fazer muito mais, pode ir muito além, pode viver mais, pode ser mais feliz e há muito mais que faz parte do seu eu maior. Agora, há algo que muitos humanos, eu diria a maioria dos humanos, se não todos, em algum momento ou outro, tem problemas com o medo. Medo de avançar, medo de buscar a própria felicidade, medo de seguir os sonhos, seguir o propósito. Você teve esse medo quando começou sua jornada com o Kryon. Eu tive esse medo quando comecei este programa. Eu não queria ser rotulado como o cara espiritual fazendo um podcast. Todos nós passamos por esses medos e temos que, de alguma forma, superar, romper. Que conselho você daria para pessoas lidando com um medo paralisante? Não se trata do tigre na esquina, que representa um medo válido, mas sim estou falando desse outro tipo de medo. Você está falando de capítulo e versículo. Eu praticamente escrevi os livros sobre isso porque tudo o que você disse eu senti. Um dos meus maiores medos quando comecei. Agora você está falando sobre se expor. Exatamente. Foi o que eu senti. Se não se importa, deixa eu só retroceder um pouco, por favor. Quando eu comecei e todos aqueles anos atrás era um mundo diferente e eu era um empresário e tinha meus estúdios e funcionários e todas essas coisas e eu sabia que o choro era real. E agora o que fazer? Bem, eu digo beleza, vou fazer isso e só na minha área ninguém vai ficar sabendo. Então eu publico meus livros e os livros sobre chorar até hoje porque eu queria seguir o exemplo só de brincadeira é que meu nome não está na Covid. Eu tenho 14 livros. Meu nome nunca está na Covid, só em letra tamanho 10 no verso. Meu primeiro nome não consta, é Ellie Carroll. Assim me escondo, temendo ser revelada. Mas de que eu tinha medo? Então eu tinha medo antes de tudo de perder todos os meus amigos. É, acabei de ver, né? Olhei, simplesmente procurei e tipo, não, está certo. Mesmo assim, ao Carol ganhou, né? Eu perderia todos os amigos. Alguns funcionários meus, homens bons, espirituais e cristãos pediriam demissão. Eu temia que isso acontecesse e agora, adivinha, aconteceu. Tudo que eu temia aconteceu de qualquer forma e eu ganhei novos amigos e recebi um pacote inteiro de maravilhas. Amigos e mundo, um mundo que eu nunca imaginei que conheceria. O medo existe porque não queremos mudança e temos normas sociais que não queremos alterar. Não queremos perder nossos amigos. Não perdemos nossas esposas. E você nunca sabe o que vai acontecer, meu Deus. você não quer que seu mundo vire de cabeça para baixo só porque você tem um belo sistema de crenças que te ajuda. Gostaríamos de nos encolher em um canto e apenas ter isso. Nosso nicho não funciona. Quando você começa a mostrar sua luz, todos veem e às vezes eles não gostam porque não segue o paradigma no qual foram programados ou que aprenderam. às vezes eles podem ver algo belo em você e ainda assim não gostam porque sabem que você não está seguindo a doutrina deles. E isso aconteceu repetidas vezes. Existem muitos medos, alguns necessários como o de um tigre de bengala à espreita, mas em geral devemos superá-los. Há um novo filme de Bill Bennett a ser lançado chamado Enfrentando o Medo. Mônica tem detalhes sobre ele. o filme aborda justamente isso, uma das grandes questões em tempos de mudança de paradigma como o atual. Você está certo em mencionar isso. Tem muitas camadas. Como superar isso, você pergunta. Comigo, como uma pessoa muito teimosa, eu tive que passar por camadas disso e me levou três anos. Eu conversei com pessoas nessa nova energia que conseguiram, quase instantaneamente, porque elas olham ao redor e veem todos os atributos e tudo se encaixa de repente e elas percebem esta é a diferença entre as áreas onde nasci e as energias de hoje. Então, é só uma questão de dizer o que você quer. Termine isso. Prossiga. Sim. Vá em frente. Isso ou algo melhor. Quer dizer, é um pouco de coragem, mas você tem que declarar o que você quer. E eu fiz exatamente a mesma coisa para este show porque em certo momento eu simplesmente disse, tipo, eu tenho que ir agora. E eu simplesmente disse, ok, Deus, nas suas mãos estou. E no momento em que fiz isso, pessoas como vocês e a Mônica apareceram e o programa começou a crescer e todas essas novas pessoas e todas essas novas coisas começaram a entrar na minha vida e tudo isso aconteceu. Mas eu precisava ter coragem suficiente para dar o salto. E nada do que eu temia, aliás, aconteceu graças a Deus. Eu estava com medo. Eu pensava, vou perder meu outro programa. Vou perder todas essas outras coisas nas quais trabalhei a vida inteira. As pessoas vão me olhar de forma estranha? Nada. A diferença, eu acho, entre antes, quando eu me assumi há mais de 30 anos e vocês agora, você acertou em cheio. Há mais espaço para pensar fora da caixa do que nunca antes. E as pessoas são, acho, mais aceitativas. Isso diz muito sobre o que ocorre na consciência coletiva, se assim podemos chamar, da sociedade e cultura. Não são só pessoas que canalizam ou têm programas como o seu, mas também o cidadão comum. Há uma crescente percepção de mais tolerância e valorização. Precisamos discutir isso, Alex, mas há um conflito aqui. Não é pequeno. E a reação global ao início dele, viu? Meu Deus, o planeta todo estava simplesmente... Não, até a Suíça tomou partido. Pela primeira vez, pela primeira vez na história. Isso deve te dizer que algo está acontecendo. Sim, com certeza está acontecendo algo. Sem dúvida. O que me leva à minha próxima pergunta, Lee? Por que esses grupos de almas que estão vivas hoje no planeta escolheram encarnar neste momento insano? Porque é, quero dizer, a mudança entre... Mesmo quando nasci, já vivíamos grandes mudanças. Imagino que agora seja ainda mais intenso. É uma transformação gigantesca na mentalidade, claramente na tecnologia e em tantos outros aspectos. Minha mãe praticava ioga antigamente. A família achava ela é louca. Está meditando? O que é isso? Hoje, até CEOs fazem. Ela é insana e está aqui a caminho do inferno. Ah, claro. Bem, todo mundo vai para o inferno. Claro, todo mundo faz ioga. Vá para o inferno. Adesivo de para-choque. Estou certo. Faça ioga. Ao inferno vá. Isso mesmo. Exatamente. Vou te contar o que sei e faz todo sentido. Primeiro, você tem que entender que o que está acontecendo agora, nessa, vamos chamar de nova energia, se quiser, quer chamar de transição, como muitos têm chamado. Não é uma surpresa. Isso foi previsto pelos antigos. Estava certo no calendário maia para todos nós vermos. Quanto mais estudamos os povos indígenas, mais percebemos que isso sempre esteve lá. E está escrito nas antigas profecias a crença de que, iniciando-se no ano 2000, estaríamos à iminência da terceira guerra mundial. O Armageddon estaria à espreita. Essa era a data prevista. No fim das contas, tudo se resume fundamentalmente à astronomia. precessão dos equinócios é o que todos estão observando, que é a início e término de um balanço de 26 mil anos do planeta. E isso se tornou o marcador para a mudança. E está nas escrituras. Os povos indígenas falavam sobre isso, mas de uma maneira diferente. Eles não falavam como se fosse o fim do mundo, como nos foi dito. O que eles disseram foi livre e arbítrio. Os humanos ou se autodestruirão agora ou vivenciarão a maior revolução, a evolução da consciência humana já vista, conforme profecias maias. Isso não é novidade. Aqui estamos perante algo previsto, um tempo de mudança potencial. Se crê em reencarnação, em almas que retornam, está vendo muitas almas antigas que voltaram para isso e elas passaram por inúmeras vidas se preparando para esta. A noção de reencarnação atrelada ao crime é como uma escola. Aprende-se progredindo. Almas antigas já vivenciaram essas experiências terrenas. É divertido. Dá para diferenciar uma alma nova de uma antiga só porque são facilmente enganadas? Sério. Eles caem no e-mail do cara. Onde quer que alguém queira cem dólares para poder te enviar um milhão. E, olha só, eu tenho que fazer isso. Espera. Em outras palavras, a escola de consciência da Terra é recente para eles, tão inocentes que Deus os abençoe. Mas é evidente a diferença entre os novatos e as almas antigas. Estas já passaram por diversas experiências. e sim, somos muitos aqui almas antigas. Incluindo você, amigo, que veio para cumprir seu propósito, para fazer o que faço, para ver a mudança, saber como agir, reconhecê-la e prosseguir com ela. É isso que está acontecendo. Não temos, nós temos. E há ajuda. Há uma ajuda energética no planeta que está apenas começando a liberar energias neste momento. E sempre esteve. Direcionada. se escolhêssemos ficar, coisas aconteceriam. E está acontecendo de fato. Quero dizer, olhe o movimento. Estou falando das meninas. E há quanto tempo isso ocorre? Vou esperar. Quer dizer, eu não sei, eu venho de Hollywood, então, o sofá de elenco era uma piada. O sofá de elenco era uma piada nos filmes. As pessoas diziam, ah, ela quer conseguir o papel. Isso já estava enraizado. o setor inteiro. Sim, continua sendo. E não é apenas em Hollywood. Foi assim. Real. Você se pergunta, há quanto tempo ocorre? Pois é. É o funcionamento usual. É a natureza humana. E, infelizmente, agora, de repente, não se inverteu, mas está exposto. E sendo enfrentado com consequências e responsabilidades. Isso realmente é novidade. Teria feito até executivos tremerem nas botas há 20 anos atrás para ver quem está sendo exposto. Sejam políticos ou artistas, não importa se são estrelas, não importa. Isso é novidade. Gosto disso. E você? Padre abusando de crianças? Desde quando ocorre? Ah, meu Deus, não faço ideia. Deus sabe há quanto tempo, talvez. Desde o início. Eles puseram homens no comando da espiritualidade e os fizeram celibatários. E aí, o que acha até agora? Funcionou de fato? Eu vou só. Então, o que pensavam? Agora começa a ser abordado. Temos um Papa tentando lidar com isso, algo que nenhum Papa jamais mencionou. E temos alguém que está tentando de fato lidar com isso. Isso é tão novo. As pessoas me olham e perguntam, o que há de novo? Eu vejo as notícias e o mundo está tão horrível. E eu digo, olha, você poderia se acalmar? Em primeiro lugar, pare de assistir as notícias. Em segundo lugar, observemos algumas coisas que ocorrem. São lentas, mas incrivelmente diferentes. Você concorda que, para que essas coisas sejam curadas, elas precisam ser trazidas à luz? Porque estavam completamente ocultas? Você ouvia sussurros, mas nunca as expôs, até que, de repente, todos começassem a perceber isso. E isso está acontecendo agora. a uma velocidade, tipo, é insano. Quer dizer, até mesmo algo como o racismo e sempre esteve lá, nos Estados Unidos especificamente. Sempre esteve ali silenciosamente, mas agora é como se coisas que há 10, 15, 20 anos diriam para não falar em voz alta, agora são ditas abertamente por todos, pois estão sendo trazidas à luz para serem enfrentadas e curadas. Isso é justo? Sim, é justo. É preciso e verdadeiro. E é assim que as coisas são. Agora, deixe-me trazer à tona mais uma coisa. Nós usamos muitas metáforas para que as pessoas entendam. Ao acender a luz em um local escuro há muito tempo, você vê a sujeira. Quando a luz incide, baratas e outras pragas começam a surgir, especialmente em locais antes mergulhados na escuridão, sem luz e sem limpeza. Essas mazelas sempre estiveram lá, escondidas. A luz que agora ilumina nosso planeta expõe todas as feiuras que, conforme mencionado, sempre existiram. Algumas pessoas podem ver isso e achar que o mundo está piorando, chocadas com as fealdades que estão sendo reveladas. Contudo, eu diria que é melhor que essas coisas venham à luz. Não é positivo que, ao enxergá-las claramente, possamos finalmente agir para corrigi-las? Então, há duas maneiras de ver isso. O copo, meio vazio ou meio cheio, mas é isso que está acontecendo agora. Isso faz parecer tão ruim. Eu acho que essa guerra que estamos enfrentando, infeliz, triste e desoladora, pode ser a última desse tipo que teremos porque a Terra está observando e reagindo a isso dizendo não, nunca mais. Não vamos nos arrastar de volta aos anos 40. Você não vai nos levar de volta à Guerra Fria. Não importa quem esteja no comando ou o que eles queiram. Isso não vai acontecer. E essa é uma nova Terra. E é sobre isso que estamos falando. Sim, é fascinante. Putin faz coisas que é exatamente como no manual de instruções, seguindo ao pé da letra. E eu aqui pensando, isso não faz sentido. Não estou só, aparentemente. O mundo inteiro questiona. Isso não faz sentido. Por que estão fazendo isso? Bem, você mencionou o nome dele. Visitamos a Rússia oito e a Ucrânia duas vezes. Conhecemos todos. Que surpresa. Já nos conhecemos e... Os russos são um povo lindo. Acho que foram. Enganados. E acho que quando descobrirem as vidas que foram perdidas lá, eles não vão ficar felizes com o líder deles. Isso não é o povo russo. É o Putin. Eles não têm escolha. Ele domina completamente. Por isso, meu coração se compadece deles, esperando que as pessoas percebam a diferença quando observarem quem está fazendo o quê e por quê. E sou cubano, de descendência cubana, e... meu povo também foi enganado. Há um punhado de países. Fui enganado e esse é mais um. Mas tudo está começando a vir à tona, até mesmo em uma ilhazinha como a sua. Mas as pessoas estão começando a dizer não. Não podemos continuar fazendo isso. e agora há levantes onde há 20 anos isso nem sequer era ouvido falar. Como seria essa ideia, um levante de mulheres no Irã? Eu sei. Você vai, quer dizer, isso é. Você fala sobre heroísmo. Nossa, quer dizer, eu sei. Eles os executam lá. Se não se comportarem direito, não há escolha. E agora havia uma revolta, e você está certo, onde houve protestos e as mulheres foram às ruas assim. Basta, Deus as abençoe. São heroínas do nosso tempo. Do que você está falando? Deixe-me perguntar a vocês. Gostaria de saber suas expectativas para 2023, o ano que se aproxima. Afinal, 2022 foi uma lição. E lembrem-se, 2020 foi uma montanha russa, quer dizer, no mínimo. 2022 foi, no contexto desses três anos. é ruim, é ruim. Vamos dizer que a cada ano parece ficar um pouco mais insano. 2023. E depois vamos entrar em 2024, que é, tem eleição e toda essa bagunça. O que vocês esperam para o próximo ano para 2023? Estou falando há muito tempo. O que você acha? Bem, eu tenho... As pessoas não vão gostar disso. Provavelmente, vamos continuar vendo um pouco mais do mesmo. Porque você não pode simplesmente iniciar uma atividade de limpeza e depois abandoná-la e dizer, ok, terminamos. Se a limpeza não foi concluída, você não pode, assim, passar para a próxima etapa. E minha sensação é estabelecendo uma base de mudança profunda que exige que soluções surjam e quanto mais pudermos. À medida que almas antigas e seres de consciência elevada se focam, as soluções emergem. Elas estão aqui e a caminho e essa atenção as trará mais rápido. O desafio real é o medo disseminado pela mídia que mantém muitos aprisionados. E então, se conseguirmos chegar a um lugar onde ignoramos o medo e focamos apenas no que podemos fazer por nós mesmos e disseminar isso, as coisas vão acelerar. Mas, Lee, o que você acha sobre o próximo ano? Sinto que será mais do mesmo. Ainda estamos no processo de limpeza. Haverá isso, eu acredito, por vários anos, mas acho que você começará a ver mais. Vou chamar isso de resolução. Você começará a observar peças e partes se encaixando como sempre desejamos. Você mencionou o racismo que enfrentamos. Uma das experiências que certamente é frustrante e desoladora é para aqueles que sofreram tal opressão. Nos Estados Unidos, especificamente, é que toda vez que algo terrível acontece e há alguma reação, tudo simplesmente volta ao que era antes. Parece que não. Muda nada. Eu acho que isso vai começar a ser resolvido. Eu acho que vamos começar a ver um sistema para avaliar a polícia. No nível de entrada na corporação, onde pode haver um júri de pessoas que apenas faz perguntas para verificar se existe racismo ali, algo para ver para mudar em vez de apenas palavras de um político que diz vamos fazer isso e aquilo e vai melhorar e nunca melhora. Isso é uma forma de resolução. Acho que vamos ver resolução na guerra. Acho que vamos ver uma resolução com Putin. E vou te contar o que está por vir. Mas você verá. E vai ter todo tipo de coisa assim que vai dizer olha, estamos progredindo. Então, sim, as coisas ainda vão continuar, mas acho que está começando a mudar de modo que vamos começar a ver algumas coisas que não esperávamos. E outra coisa, Alex, que eu quero acrescentar é que ao mesmo tempo temos todo esse caos no mundo acontecendo e tal, divisão entre opiniões. Quer dizer, nunca houve um momento em que estivemos mais extremamente polarizados em nossas crenças a ponto de cortarmos laços. se alguém não acredita do mesmo jeito que nós, é incrivelmente divisivo. Antes, você podia ter dois amigos com visões políticas diferentes e isso não importava. Eles ainda podiam ser amigos. Mas agora, de repente, se você tem uma visão política diferente, você nem quer ser amigo da pessoa. Então, esse tipo de divisão é o que eu quero dizer com tudo sendo trazido à tona, desafiador e em destaque o caos e a guerra e esse tipo de medo sendo injetado em nós. E ao mesmo tempo, é isso que quero compartilhar. Se isso é novidade para os seus ouvintes, parte das mensagens do Kryon é sobre soluções emergentes no planeta. Uma delas que Kryon nos deu é algo chamado motor magnético que está chegando e vai mudar e revolucionar a forma como usamos eletricidade. Outra invenção sobre a qual Kryon falou é a dessalinização de água em tempo real porque há problemas com água. Kryon também mencionou a capacidade de produzir agricultura e então focamos apenas nessas três questões mudando como obtemos eletricidade. Mudando a disponibilidade de água para todos e comida. Isso vai ter efeitos em cascata tão significativos na nossa sociedade. E é tão interessante que, por um lado, há esse tipo de caos acontecendo e, por outro, existem todas essas invenções incríveis que estão à beira de serem lançadas. Isso não é amplamente divulgado nas notícias, mas, pelas canalizações de Lee com Kryon, certamente está no horizonte. Lee, você já conseguiu viajar o mundo várias vezes até agora e conheceu líderes mundiais e influenciadores ao redor do planeta. Qual é a sua visão sobre a energia? imagino que você leia bem a energia das pessoas ao encontrá-las. Estive em salas com pessoas influentes e penso, certo, eu entendo. Esse cara é tóxico. Certo, preciso sair daqui. E quanto aos líderes mundiais com quem você realmente se encontrou e conversou pessoalmente? Ainda não conversei com ninguém. Isso tem a energia de quando conheci o Dalai Lama. E você pode ver e sentir amor e felicidade. Ele não é uma pessoa arrogante e quase todas as pessoas que conheço. Precisa de tempo, Alex, para a liderança jovem ascender na hierarquia e a mais velha estagnar. Nesse paradigma antigo por um tempo, se observar a eleição dos nossos presidentes, notará que a maioria tem mais de 70 anos ao serem eleitos. Você deve atentar ao termos um jovem vigie. As coisas começam a acontecer, vindas de outro tempo, um paradigma. A esperança que tarda pelo nosso sistema de liderança. Ainda vemos pelo mundo lideranças de energia antiga. Porque podem ou não ser eleitos. Contudo, emergem de qualquer maneira, incluindo Putin, como observam, que permanecem no poder quando notarem que, ao serem eleitos, indivíduos não agridem oponentes, que em debates respeitam adversários que são mais. Quando existe um compromisso com o outro partido e afins, é aí que se deve observar, pois é quando emerge uma liderança verdadeiramente distinta. Ainda não é o caso. Mas estamos perto. Do que era há 50 anos. Estamos bem perto. Certamente. Agora, gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, Lee, e também você, Mônica. Vocês acham que o que está acontecendo agora, essa revolução da mídia, está afetando o nosso programa? Estamos atingindo um ponto onde não há mais guardiões para o público. Um programa assim geralmente teria muitos executivos ditando o que posso ou não dizer e o tipo de mensagem a passar. Também precisaríamos atender aos anunciantes e toda essa complexidade. Onde agora pessoas como eu podem difundir mensagens mundialmente e atrair audiências que rivalizam com grandes mídias. Quer dizer, agora tem podcasts que conseguem quase tantos downloads quanto o Super Bowl, de pessoas do mundo todo. Isso faz parte dessa mudança, dessa disrupção, porque é uma disrupção. E eu percebi que há muitos disruptores começando a surgir bons e maus, entre aspas, bons e maus, que estão apenas sacudindo a árvore, mexendo um pouco com o status quo, porque é isso que é necessário para reformar e reconstruir. Porque temos que sair do velho e trazer o novo. Você concorda? Concordo plenamente. Eu até me lembro de uma mensagem que o Kryon transmitiu bem antes da internet e era sobre a mudança de que ele falava. E o Kryon disse, quando todos puderem conversar com todos os outros, não haverá mais segredos. É aqui que começarão estabelecendo paz na Terra. Na época dessa mensagem, não se entendia o significado de todos poderem se comunicar com todos. Significava a internet. Com sua abertura, a comunicação em tempo real se tornou global. Era o que Kryon explicava. Nas mensagens seguintes, Kryon instruiu estejam alertas ao canal de boas notícias. Quando alguém perceber, aí, a mídia tradicional é basicamente movido por tendo comerciais para que as pessoas assistam. Há um paradigma antigo sobre como isso sustenta a plataforma, gerando o dinheiro necessário para o sistema. Assim, mantém-se ativo viciando em drama e medo. E é isso que paga pela sua publicidade e todas essas coisas. Chorar agora é se expressar. Um canal de notícias positivas. as pessoas anseiam por boas notícias. Ao aprender a fornecê-las, verá uma mudança nos perfis demográficos. Eventualmente, até a mídia tradicional perceberá a necessidade de se adaptar e inovar à direção do que estão servindo aos usuários. Porque agora os usuários estão exigindo, sabe o quê? Não queremos estar sintonizados com o medo e nos sentindo terríveis. Queremos ter boas notícias que nos elevem. E então isso se torna um efeito cascata. É por isso que coisas como este podcast são inspiradoras. E alegria e riso são energias que são contagiosas e infecciosas. E, Lee, você quer acrescentar algo mais? Tenho, sim. Sabe? Você aqui não é um disruptor. É o novo paradigma. Ponto final. Se me dissesse de onde vim, minha vida era fazer comerciais. Ah, também acho que foi o começo. Dirigi mais de quatro mil comerciais. Como engenheiro de som, provavelmente fiz ainda mais. Por volta de dois mil, três mil deles como editor e diretor. se você me dissesse naquela época televisão sem intervalos comerciais. Eu digo que absurdo e loucura pagar as contas. Como isso vai funcionar? Quer dizer, você está louco. E é exatamente isso que temos. Eu não assisto a comerciais na televisão. Há três anos. Porque agora eu escolho o que quero assistir. Essa é a nova maneira. Então, isso muda o paradigma. Agora, se eu fosse um veículo de notícias num paradigma antigo, esses caras deveriam estar tremendo nas botas ou com a cabeça na areia, pois as pessoas estão partindo. É preciso questionar sobre seu programa ou similares. Por quê? Qual o motivo para ter público no Super Bowl? O que está fazendo? E há apenas um motivo. E as pessoas têm livre escolha. Elas escolheram assistir. E ao mesmo tempo estão deixando os outros de lado. Então, este é o novo paradigma. Eu espero que não haja apenas três ou quatro ou cinco veículos de notícias. Haverá centenas e haverá opções. E você pode ir para aqueles que eu acredito no que Kryon disse, que os mais bem-sucedidos serão aqueles que são equilibrados, especialmente quando trazem boas notícias, assim como as outras notícias. Eles falam sobre isso de maneiras que temos e tem alegria ali e você simplesmente não vê nada parecido. Você percebe e estou desabafando que em 2020 vimos isso instantaneamente. Em março, logo de cara, veio a COVID e apesar da dor e das mortes, as pessoas que mais poderiam ajudar foram as que nos enterraram e essas são as mídias. A cena que presenciei foi a de nós na Islândia, observando as notícias junto a um grupo de pessoas. Esqueci qual era a mídia, mas divulgaram todos os números de mortes, as infecções crescendo e recebemos isso. Nunca tivemos números de recuperação, nada. Não vimos porcentagens de mortes e recuperações. Assim, ao espectador casual, parecia algo projetado, senhor. Diretor, projetado, para nos assustar e amedrontar. E não nos davam a imagem completa de jeito nenhum. E funcionou. Fiquei decepcionado com a mídia. Acredito que sentiram vergonha por perderem uma oportunidade significativa. para realmente apresentarem algo nos dando uma imagem precisa e verdadeira. Ajudando-nos com boas notícias. Quero dizer, havia hospitais em Nova York e especialmente em Queens que faziam cerimônias celebrativas quando pacientes se recuperavam e eram liberados, abraçados por familiares. Isso significava esperança, não apenas desgraça e tristeza. Contudo, ao assistir, percebi que enfrentávamos uma praga. Ah, limpava minhas caixas da Amazon com lenços Clorox como um louco? Pois é, ainda tem gente. Por causa disso, falamos disso. Quando vejo alguém sozinho no carro com ar-condicionado, vidros fechados e máscara, digo, Deus os abençoe e penso, não é mais necessário agora. E, você tem que entender o que o vírus faz e como ele funciona e eles foram apenas assustados. Então, vou usar máscara pelo resto da vida e provavelmente vão usar mesmo. Não sei se você se lembra ou não, mas durante a época da Covid, tinha um programa que passava chamado Rede de Boas Notícias no YouTube por Ney, Emily Blunt, a atriz e John Krasinski. Vimos todos eles. Não foram incríveis? Sim, senhor. E é disso que estou falando. E quantos milhões de downloads eles conseguiram? E depois, os grandes estúdios ou as grandes redes fundo. Alguém os comprou e eu não os vi desde então. Bem, ele também, supostamente. Me diga, supostamente. Ele precisou interromper porque ia começar outro episódio? Era da Netflix ou da Amazon Prime? Eu não me lembro. Sim, programas Amazon. Deve ser isso. Sim, sim. Mas acho que está certo. Não sei por que não trouxeram aquilo, pois eu assistia com devoção. Se algum dos dois vir a este programa, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, tão maravilhoso. Vocês nos deram um paradigma que era necessário e foi lindo. Sim, e não perguntaram a ninguém. Era como se logotipos feitos com giz de cera ao fundo. Era lindo. Era tão caseiro. Era como se isso é ótimo. Eu sei. Era maravilhoso. Quero fazer perguntas que faço a todos os convidados. Qual é a definição de boa vida para vocês? Bem, para mim, quero uma vida onde goste do que faço e sinta alegria diariamente. Se estou assim, minha vida está boa. Se não sinto alegria e há razões para isso, então não vivo bem. É simples. Existem camadas além disso, mas a alegria é um dos sentimentos fundamentais, diria, que almejamos quando tudo vai bem em nossas vidas. Eu penso que, para mim, se eu tivesse que responder a essa pergunta antes da criônica ou de um maior despertar entrar na minha vida, eu diria que uma boa vida é desfrutar e a felicidade. e provavelmente teria respondido a essa pergunta simplesmente centrado no meu próprio eu e no que eu queria alcançar. No entanto, desde que a criônica entrou na minha vida, acho que, para mim, uma boa vida é aquela em que não só consegui viver uma vida repleta de alegria e felicidade, mas que tenha se espalhado e alcançado outros. e é mais como se não fosse mais o eu e o mim, é o nós e o todos nós. E eu acho que essa é parte da mudança, é sobre nós. E é realmente essa a beleza do COVID, porque estamos isolados, não podemos nos tocar, não podemos nos abraçar, e havia essa realidade. Definição de que não, precisamos disso, precisamos uns dos outros, precisamos nos abraçar, nos amar e fazer parte de uma comunidade. E então, eu acho que é a transição do eu para os negros e para nós, e isso, para mim, é uma boa vida. Se você conseguiu ter sua alegria, seu riso e criá-los para si mesmo e fazer com que isso se espalhe para todos que encontra, isso é uma boa vida. E agora, qual a sua definição de Deus? é incrivelmente difícil definir Deus. E até mesmo nos canais, Kryon diz que Deus é meio indefinível. E é muito difícil porque minha compreensão de Deus ainda está tentando compreender o fato de que Deus não teve início nem fim. Quer dizer, tudo em nossa vida tem um início e um fim. então, se você tentar sentar aí com sua lógica e entender como Deus não teve um começo? Tudo teve um começo. Como pode Deus estar lá o tempo todo quando se entrega a essa questão? Quando você disse que há fé, que há algo mais lá fora, não é apenas fé que há algo lá fora. você teve provas. Isso reforçou a ideia de que a fé está presente em algum lugar externo. Você não pode simplesmente declarar sim, eu possuo fé nisso. Se nunca teve evidências que fortaleçam essa crença, essa intenção, essa consciência. E você teria que olhar para uma pessoa que diz sim, eu tenho fé, eu acredito. e houve essas provas que me mostraram. Você pensaria, ok, isso é ótimo. Uma pessoa teve essa experiência, mas agora vivemos em um planeta onde conseguimos acessar a história registrada. E houve inúmeros episódios de pessoas tendo experiências que demonstram algo maior do que elas mesmas. Aconteceu um milagre que mudou suas vidas. Estamos sempre vendo isso ao redor. Sempre é mostrado. Muitas pessoas têm a chamada experiência de quase-morte. Eles voltam com a mesma mensagem de amor incondicional que os envolveu. Então, o fato de muitas pessoas terem essas experiências é quase como se a pessoa que não passou por essa experiência fosse mais a exceção do que a regra entre o resto de nós. Deus é para mim grandioso. Eu estou além de tudo o que existe e permeio por todo o universo, por cada célula do seu corpo e é justo, é. O amor nem sequer é emoção. O amor é o estado de ser da existência de Deus. E é esse caldo de amor incondicional e compaixão. Então, resposta longa, mas é isso. Grande pergunta, justa de fato. Sim, minha compreensão de Deus. E li, provavelmente, resumirá em três palavras, tenho certeza. costumo fazer isso. Saber. Diz que a fé está no... Coisas que são invisíveis. Eu não tenho fé em Deus, porque não é invisível. Meu Deus, em quem acredito e que vive em mim, sou parte da fonte criadora, feito da matéria das estrelas. Conheço Deus, pois essa é a mensagem. Convidamos todos a conhecer Deus, pois a fonte criadora do universo está dentro de nós. Isso se torna parte de mim, integra minha estrutura molecular. Ao olhar os céus, você se pergunta como é possível? Que força teria criado tudo e qual seja? Como pode existir? Não me importo. Eu simplesmente sei que é. Eu sei. Não é fé. Eu sei. E também, sei que esse Deus, esse, criou tudo. Conhece o meu nome. Isso é o suficiente para mim. Esse é o meu Deus. E a última pergunta, qual é o propósito supremo da vida? O propósito da vida é elevar a consciência planetária. E Mônica? É aqui que ele se encontra. Estamos no teste da dualidade. Você consegue encontrar o Criador dentro de si mesmo ou não? E por sinal, o Criador quer ser encontrado. Sim, ele quer. E onde as pessoas podem saber mais sobre você? Seus livros que não têm seu nome? E todo o excelente trabalho que vocês estão fazendo? Não, eu trabalho. Perdi a conta. Vou dar duas curtidas rápidas. Linksweb, cryomasters.com, tudo junto. Lá se conectam aos nossos programas, incluindo Quarta de Cura. E então, temos Criom.com. Vários recursos lá, centenas de horas sem custo. Sabe, tem tantos imitando canais do Lee no YouTube porque descobriram como lucrar com isso. Chocante. Pare com isso. Pare. Pare. Um cara chamado Alex tem um chapéu como o seu. Vamos falar sobre isso depois, senhor. vou chamar meus advogados. Sim, você pode localizar o canal do YouTube de Lee acessando cryom.com. Criamos um link direto que leva direto ao canal do Lee e é lá que você pode assistir aos episódios de cura gratuitos de quarta-feira que oferecemos. Lee, tem palavras de despedida para o público. Alegria e reconhecimento. Busque isso primeiro na vida, pois há muitas formas de encontrar a alegria. Ah, eu não diria que é apenas um elixir mágico onde você fala ei, encontre a alegria e vá dormir. Existem métodos e metodologias. No Creamy YouTube, entrevistamos pessoas que falam justamente sobre isso e algumas confirmarão. O essencial é que uma mudança está ocorrendo. Não tenha medo, busque alegria na vida. Pessoal, obrigado por estarem no programa. Foi um prazer e honra conversar com vocês. Agradeço pelo trabalho incrível para elevar a consciência do planeta e seus habitantes. Valorizo vocês e o esforço de vocês. Obrigado. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever. e não se esqueça